E agora, atenção, pais e responsáveis que tem filhos na rede particular de ensino. O período é de rematrícula. Em tempos de pandemia, o Procon passou algumas orientações que devem ser seguidas para que o consumidor não seja prejudicado. Tatiane tem dois filhos em idade escolar. Desafio em dobro na hora de fazer a rematrícula da escola em período de pandemia. A gente fica com medo, né? Medo de ter que pagar alguma multa ou na hora da rematrícula. Medo de ser uma taxa muito alta que eles vão cobrar. O coordenador do Procon explica que especialmente neste ano, o contrato de prestação de serviços educacionais deve estar muito claro e detalhado. O acordo deve prever todas as possibilidades de ensino que podem ser utilizadas em 2021 por conta da pandemia. O consumidor deve ser informado sobre as opções utilizadas no ensino-aprendizagem de acordo com o que for estabelecido pelas autoridades governamentais. O contrato agora deve constar especificamente o plano da escola em caso de continuidade da pandemia. De preferência especificando o que a escola vai fazer em cada fase. Na fase verde vai acontecer aulas assim, ao vivo, presencial, em tal plataforma. Ah, em caso de fase vermelha vai acontecer somente virtual, em tal plataforma. E essas clausas devem ser redigidas em destaque no contrato. Esta advogada que responde pelo departamento jurídico de uma escola particular de Rio Preto diz que todas as adequações contratuais foram realizadas e encaminhadas 45 dias antes da rematrícula para os responsáveis, para que qualquer dúvida fosse esclarecida em tempo oportuno. Tudo mudou nesse ano de 2020 e a gente já conseguiu adequar para o que pode vir a acontecer em 2021. E trouxe essa clareza nos contratos até para tranquilizar os pais, os alunos e alunos. Com relação ao reajuste da anuidade, as regras permanecem as mesmas. A escola pode acrescentar uma correção proporcional às despesas administrativas, pedagógicas e também com o quadro de funcionários. Despesa com reforma do prédio, ampliação da sala para acolher mais alunos, esse tipo de despesa não pode ser repassado no contrato. Se o consumidor tiver dúvida, ele pode solicitar a planilha de custos do estabelecimento que justifique esses aumentos. Olha, outra informação importante é de que o aluno que desiste do curso antes do início das aulas tem direito à devolução integral do valor pago pela matrícula.